Vamos lá gente, quando é que a gente pode colocar o bebê sentado? Tem uma idade para isso? Bem, não tem, não tem essa resposta, mas eu vou tentar explicar para vocês aqui um pouco do desenvolvimento psicomotor, a musculatura, o desenvolvimento da motricidade do bebê. Logo após o nascimento, o bebê não tem controle de musculatura, pescoço completamente mole. Então se você puxar o bebê, eu trouxe uma boneca aqui, se você puxar o bebê sem apoiar aqui na região, atrás da cabeça, o bebê vai cair o pescoço. Então logo nessas primeiras semanas de vida, você vai ajudar esse bebê sempre pegando ele e apoiando a região atrás da cabeça. De que forma você pode ajudar esse bebê a desenvolver o tônus cervical? O controle dessa musculatura aqui, que é o primeiro passo de desenvolvimento. Bem, colocar o bebê de barriga para baixo. Quando você coloca o bebê de barriga para baixo, você vai ver que instintivamente ele começa a levantar o pescoço. Ele levanta o pescoço, às vezes ele vai virar a cabeça de lado, vai apoiar aqui, mas ele volta a levantar o pescoço. Você pode deixar o bebê alguns minutinhos ali, desde que não irrite o bebê. Ao longo do dia, sempre colocar o bebê de barriga para baixo e estimular esse desenvolvimento. Logo após o nascimento, o bebê ainda nas primeiras semanas de vida. Outro exercício, você coloca o bebê de barriga com barriga. Quando você coloca nessa posição, e você está deitado com o bebê, e coloca ele de barriga com a sua barriga, ele vai começar a levantar a cabeça para te olhar. Ele vai fazer esse movimento aqui, para te olhar. Então, novamente, ele vai trabalhar a cervical. Você também pode pegar esse bebê com esse apoio aqui, atrás da cabeça, e aos pouquinhos brincar com o bebê e estimular que esse bebê fique durinho, em pé. Aos poucos, você vai soltando a mão, porque com o passar de 3, 4 semanas, esse bebê já começa a ficar mais durinho o pescoço, e já começa a adquirir um tônus cervical, um controlezinho no pescoço. Você vai perceber que com um mês e meio, dois meses de vida, esse pescoço já está durinho. E aí, é a hora de você começar a trabalhar musculatura de tronco. Nesse momento que o bebê já está sustentando a cabeça, sem você precisar colocar a mão atrás, você já pode, por exemplo, puxar o bebê levemente, o bebê está deitado, você puxa o bebê pelas mãos, e ele é capaz de sustentar a cervical, sustentar o pescoço. Se você puxar o bebê pelas mãos, ele fica com o pescoço sozinho durinho. E aí, você também já pode colocar o bebê sentado, que ele vai sustentar a cabeça, e você vai apoiar só as costas, porque senão o bebê cai. Então, você deixa o pescoço livre lá, que ele já é capaz de sustentar. Às vezes o bebê fica até fazendo um movimentozinho, porque está prendendo ainda, balançando um pouquinho a cabeça, mas você já percebe que ele já aguenta segurar a cabeça. Então, você só apoia o tronco e deixa esse bebê sentado. Você pode colocar um apoio, uma almofada de amamentação em volta desse bebê, pode colocar ele no bebê conforto, sentado, bem inclinado, que ele fique inclinado, com o cintozinho de segurança lá, que o bebê, um movimento, se ele se bater, se movimentar, basicamente não corre o risco de cair. E desse modo, você está estimulando agora o controle de tronco. E é isso que a gente tem que fazer. Colocar esse bebê ereto, puxar o bebê pelo braço, fazer tudo isso que eu fiz aqui, isso pode ser feito muito cedo, respeitando esse desenvolvimento crânio-caudal, que é do pescoço para baixo, e você vai acompanhando o desenvolvimento do seu bebê. Eu vejo bebês que chegam 3, 4 meses e nunca fizeram isso. Então, não tem um estímulo de desenvolvimento. E aí, meio que vai desenvolvendo na raça, porque se depender dos pais, eles ficam deitados o tempo todo. Isso que a gente não deve fazer. Tá bom?